Eita, vamos falar sobre ciúmes? Oi, meu nome é Adna Dantas, sou aqui do canal Diário de um Papagaio e a gente vai falar sobre os papagaios que são ciumentos deixa ninguém chegar perto do doutor, agride as pessoas isso é um problema muito comum fique ligado no vídeo e se você gosta do nosso conteúdo, compartilha ajuda muito o nosso canal melhor forma de vocês nos agradecer vamos ao vídeo vamos à mensagem o meu lourinho morre de ciúmes do meu marido como fazer? chega ao ponto dele pular no meu marido e descer da gaiola ou de onde estiver só para andar atrás do meu marido para atacá-lo isso é muito comum eu vou dar uns dois exemplos de coisas que levam a isso de erros que os doutores costumam cometer que levam a esse quadro uma pessoa só cuidar a pessoa costuma, começa logo que o papagaio chega na casa só uma pessoa cuida às vezes é uma pessoa muito possessiva ou a pessoa gosta demais e não convida as outras pessoas a cuidar ou às vezes as outras pessoas não gostam tanto e não querem então fica uma pessoa na casa responsável do cuidar da ave e é quem brinca, quem interage e a ave acaba criando um vínculo muito grande só com aquela pessoa da casa e a capa, sabe, virando um caso de amor e ela começa a ficar ciumenta porque eles são naturalmente ciumentos são bem possessivos as aves principalmente quando eles se ligam só a uma pessoa e algumas chegam a esse comportamento de atacar o outro quando o marido chega perto, só está no local, expulsa porque eles têm esse comportamento na gaiola deles quando eles estão naquele período reprodutivo quando estão de sombigo com a outra ave muitas vezes quando o humano se aproxima um bate no outro para se afastar e da mesma forma eles entendem aquela casa inteira como se fosse o viverão, como se fosse a casa dele e quando o outro se aproxima da companheira que a ave entende que aquela pessoa é companheiro dele ela começa a atacar então, mas isso começa a nascer um desse problema de não acostumar de novinho a várias pessoas manejarem várias pessoas tocarem e ir para o braço de todo mundo a várias pessoas colocarem a comida fica uma ave muito dependente de uma pessoa só e o segundo ponto é quando a ave acaba pareando com a pessoa muitas vezes é estimulado pelo próprio tutor que não sabe e ele começa a acariciar em locais errados eu já vi gente que faz carícia na cloaca olha que coisa íntima a ave, quando ela vai acasalar ela cola uma cloaca na outra aí imagine que mensagem você está dando à ave quando você fica lá eu já recebi vídeo disso a pessoa alisando, acariciando o bumbum da ave ali na área da cloaca acariciar nas costas onde fica o aparelho reprodutivo deles quando você acaricia esses locais errados os locais que dão outras mensagens mensagens de que você quer namorar para eles é uma carícia íntima são carícias que ele só faz entre parceiros eu estou dizendo à ave que eu quero ser parceira dele muitos aceitam e entendem o ser humano como parceiro dele então aquele ser humano na cabeça da ave é dele e os outros ele começa a ter ciúme se chega outra pessoa se chega o marido e encosta se fala tem aves que o ciúme é tão grande que ela chega a agredir o tutor ou bicar algumas não bicam nem a outra pessoa ataca o tutor com raiva porque ele está dando atenção à outra pessoa então são coisas são comportamentos que vocês podem trabalhar isso né então quando chega nesse estágio que está com esse problema todo dentro de casa quem vai ter que resolver isso quem vai ter que ter a boa vontade de melhorar a qualidade de vida dentro de casa é o seu marido ele não pode esperar que você resolva porque como você faria isso e trancaria a ave para não atacar ele né a gente não deve fazer isso o que a gente tem é que resolver a relação dos dois para resolver a relação dos dois de problema entre os dois a outra pessoa tem que se disponibilizar a trabalhar isso com a ave então eu sempre oriento que essa pessoa tire uns minutos do dia para ir para um local neutro da casa por exemplo o melhor lugar é um quarto fechado porque não vai ter para onde a ave fugir se assustar se tiver raiva aí é mais fácil controlar ela então se o marido vai para lá para essa área fechada se ele tiver muito medo se o papagaio estiver muito loucão ele pode pegar botar uma luva para não se machucar e ele vai tentar interagir com essa ave mas ele tem que tentar e também outra coisa que você pode tentar é fazer com que na hora de dar o petisco as coisas gostosas seja seu marido que dê seu marido todo dia tirar uns minutos para ficar com essa ave só que você não deve estar no ambiente para que a ave não fique fazendo igual um triângulo amoroso e ela não fique confusa e nem sinta que fique constrangida de achar que ela está lhe traindo porque na cabeça dela você tem uma relação de amor de confiança de amizade e ela pode entender que se ela for ficar com seu marido você também vai ficar chateada com ela da mesma forma que ela se chateia com você quando seu marido chega então o mais fácil para que ele consiga reverter isso e recupere a relação com a ave e que estabeleça uma relação de amizade com ela é que você nesses momentos que ele vai interagir com a ave que você não esteja presente lógico que depois vocês vão começar depois que ele já estiver conseguindo ficar no ambiente alguns minutos vai no colo ela aceita a comida dele que eles estabelecerem uma boa relação depois de um tempo aí vocês começam a fazer esse exercício vocês dois estando juntos mas isso são etapas tá certo? então resumindo esse vídeo são os dois conselhos que eu tenho para dar para as pessoas é quando trazer uma ave para casa todas as pessoas da casa interagirem todas as pessoas alimentarem essa ave todas as pessoas colocarem água aprender a todas as pessoas tirar e botar da gaiola para que a ave se acostume a ser tratada por todo mundo a saber que ela é uma comunidade e que ela pode gostar mais de uma pessoa é normal ave ter os preferidos dela mas ela tem que viver harmoniosamente com todos né sem essa relação de ciúme tão conflitante e no momento também que ela for atacar seu marido o ideal é que você tire essa ave e coloque no local e vire não grite não reclame só demonstre que é inadequado aquilo tirar ela e coloca num canto não é como o famoso cantinho do cachigo que a gente faz com as crianças mas é isso é trabalhar mesmo e recuperar para vocês que vão comprar não comentam o mesmo erro no site da gente tem tem matéria sobre isso uma delas é acasalamento de ligação leiam sobre isso e evitem carícias acariciar nos locais errados para falar a verdade para vocês o local certo de você fazer carícias na sua ave é só a cabeça aqui com o pescoço para a cabeça e nos pezinhos o resto é tudo local proibido porque pode evoluir para outras coisas tá certo beijo até o próximo vídeo você pegou minha câmera sua cabrita tenha vergonha mulher tenha vergonha você pegou minha câmera ali essa hermosa cabrita não é você rir que povo chato esse 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 não é você essa hermosa loco